Ah, peraí, 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 peraí. Agora eu quero que você acompanhe uma matéria muito interessante com a nossa repórter Andressa Oliveira. A Andressa preparou para você, você que é apaixonado por chocolate, quer trabalhar com esse negócio de chocolate e não sabe como começar, presta atenção, ela foi lá no Festival de Chocolate para mostrar como que você pode ganhar dinheiro com a venda de produtos de chocolate, principalmente nessa época de Páscoa. Olha aqui, vamos conferir que é muito interessante mesmo, vamos lá. O chocolate é uma paixão nacional e além disso ele é fonte de renda para muitas pessoas. De acordo com o Sebrae, todos os anos são produzidas 800 toneladas de chocolate no Brasil. Hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, a Cátia D'Angela, que vai dar dicas para você que ainda não entrou nesse mercado, mas quer muito trabalhar com chocolate. Conta para a gente, é difícil mexer com chocolate, Cátia? Não, não tem segredo, na verdade, né? Tem muita gente que tem medo, mas a principal dica é, estude. Para trabalhar com chocolate, a Andressa precisa fazer temperagem. Então a gente tem vários métodos, seja na tablagem, né? O que a gente fala de dar um choque na pedra, ou tem adição, banho-maria invertido. Então tem muitos nomes que o pessoal que trabalha na confeitaria é conhecido pela gente. E também tem a cobertura fracionada, que não tem necessidade de fazer nenhum tipo de temperagem. Para quem quer vender pão de mel, trufas, pensar também em recheios, né? Porque a gente, quando fala em cobertura fracionada, é saber que isso é uma gordura vegetal. Então a gente tem que tomar todo um cuidado com o sabor que é trabalhado dentro dessa trufa. Temperagem é um processo em que o chocolate é derretido entre 45 e 50 graus para ser moldado no formato desejado. Normalmente a gente utiliza também micro-ondas, tá? Que é o método mais simples, mais rápido. E aí a gente tem que colocar na pedra, que é o que a gente chama de tablagem. E fazer movimentos com esse chocolate, descer ele pelo menos 1, 2 graus, né? Da temperatura de trabalho, que é 28, 29 graus. Tá? Então isso é uma tablagem que a gente chama. Mas tem várias outras formas também, muito mais simples de trabalhar. E sem segredo, foi o que eu falei. É pesquisar, né? A gente sempre tem uma forma, quem trabalha com chocolate tem que perder o medo. É o principal item. Hoje em dia no mercado existem vários tipos de chocolate, inclusive esses aqui que são essas moedinhas. Qual que é a diferença de trabalhar com um chocolate em barra e um chocolate já desse jeito? Na verdade não tem diferença nenhuma da barra para os caletes que a gente chama. É o método mais simples, né? Para quem não quer ficar cortando, porque às vezes na Páscoa haja braço. Quando a gente pensa em 2 kg, ok, fica cortando. Porque a média de preço dá uma diferença de 1 a 2 reais por pacote. Agora quando você vai pensar em 80 kg de chocolate, no final da Páscoa está todo mundo quebrado, né? Então ninguém aguenta ficar cortando tanto chocolate assim. Por isso que eles fizeram esses dois tipos de embalagem. Aqui na mesa nós temos alguns tipos de chocolate que tem de 35% a 70% de cacau e esses aqui que são a cobertura. Como a pessoa sabe como ela tem que escolher o chocolate a porcentagem ou se ela pega o chocolate ao leite? Como tem essa noção? Primeiro a gente tem que saber o tipo de público que a gente quer trabalhar, né? Primeiro de tudo é conhecer o seu público. Pensando também financeiro, porque tem público que a gente trabalha com cobertura e tem o público que a gente pode apresentar uma linha que hoje em dia está muito na moda, né? Para quem vai trabalhar com chocolate na linha fitness. Então a gente tem que pensar também no tipo de bolso. Esse é um tipo de bolso que vai mais caro, pensando nos 70%. Mas normalmente a gente costuma trabalhar muito ao leite, né? O público infantil pede sempre ao leite. Eu decidi que eu quero entrar para esse ramo de chocolate e aí eu já corro, compro um monte de forma, um monte de coisa. É assim ou não? Tem que ter cautela. Não, cautela, né? Não precisa tantas formas assim. Hoje no mercado a gente tem em média as formas para trabalhar com chocolate, está uma média de 6 reais cada uma. Então a gente tem que se organizar. Eu acredito que 5 formas de cada tamanho, do tamanho que você queira trabalhar é o suficiente para você trabalhar nessa básica e nas próximas também. É uma forma que tem uma durabilidade bem grande. Então, é barato? É. Mas a gente tem que saber, eu vou vender tudo isso agora? Nem sair comprando tudo que vem pela frente também. Compre o básico para você trabalhar, um termômetro, uma espátula para quem for fazer temperagem na tablagem e os potes próprios para a gente poder trabalhar com chocolate. Então, pensar que ele tem que ir ao micro-ondas, então não pode ter o PPA free que a gente fala, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Deixar isso só para trabalhar com os doces. Não dá para você pegar uma panela, fazer uma fritura e depois você ir trabalhar fazer um brigadeiro. Como se programar para fazer esse tipo de investimento, de empreendedorismo? Eu falo que assim, é hora de dar um start agora. Falando em chocolate, a gente não trabalha só na época de Páscoa. A gente pode trabalhar durante o ano inteiro. Desde os doces finos, que a gente pode atender no casamento, ou uma festa infantil. Chocolate a gente trabalha o ano inteiro. Dia das mães vem aí, então depois em seguida vem dia dos pais. E assim, a gente vai pensando. Dia das crianças, a gente consegue se organizar sempre trabalhando com chocolate. E vender no dia a dia, isso vai no boca a boca. A gente consegue cliente desse jeito. Fazer uma boa rede social também, com certeza. E eu costumo sem falar. Rede social, gente, somente para os seus doces. Uma outra coisa indispensável é pensar na embalagem. Eu estou aqui com o Fábio, ele que é de uma cooperativa do Pará. Conta para a gente, a embalagem de vocês é bem diferente e não tem nada igual no mercado, né? Sim, é bem diferente. A gente aproveita a folha do cacau, ela passa por um processo de desigratação. E é uma forma que a gente encontrou sustentável de reaproveitar, né? De colaborar aí com a natureza. Eu vi aqui no seu stand que tem muitos formatos. Inovar no formato faz toda a diferença? É, sempre você, visualmente, você já ganha o cliente. Pelo formato e pelas cores, né? Brincar com a manteiga de cacau, tingida, colorida. Lembra que eu não pinto chocolate. É uma camada muito fininha que é colorida. Isso não prejudica a qualidade do chocolate. E isso está em alta no mercado? Está em alta, sim. A gente vê a tendência, a gente viaja muito, acompanha o que acontece. Tanto aqui quanto fora. E a dica de ouro, qual é? Não ter medo. É dar o primeiro passo e saber que isso aqui não é brincadeira. Isso daqui não é o pessoal que chega pra mim e fala eu estou desempregada e trabalho com doce. Quem trabalha com doce não está desempregado. Isso é nosso emprego. Então, o primeiro é valorização. Então, eu valorizo muito o meu trabalho. Quando a gente chega, a gente tem que se impor mesmo. Porque muita gente vai olhar pra você e vai falar assim olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Vamos fazer um outro curso, uma faculdade? Então, há aquela mística de achar que pessoas que trabalham com doce não estuda. Que não é verdade. A gente estuda demais. Nossa, que interessante a matéria. Eu não entendo. Eles estavam enfiando um chocolate num tubo. O que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Esquisito. Uma cascada. Está inventando, Rodrigo. Você está inventando. O Rodrigo sabe que é inventar as coisas.